A polícia falou tudo, rapaz, quando chega lá eles falam tudo, que acabou, então, como é que foi? Chega lá e... e a gente é burda. É? É, é burda. Eu não sei pra caramba, mas eu não tenho um sonho, não sou nada. Ô, vai trabalhar no todinho? Tá. Você vai trabalhar lá? Nessa segunda, já. Vai mesmo? Eu vou ficar com isso hoje lá. Hã? Eu vou ficar com isso hoje lá. Nessa segunda. Tá lá, embora? O tiozinho lá? Vai, Lê. Não, rapaz, ele tá tudo bem, né? Por quê? Ó. Vão, dona, você escaneca, hein? As comidas tudo da... Caralho, olha. As comidas tudo da... Olha o louco disso, cara. Quanto é igual a essa? Essa é seis cilindros, a minha é quatro. Caralho, por isso. O barulho dessa é muito lindo, cara. E essa é mais antiga. Mas tu quiser pôr o barulho da tua. Dá muito ruim também. Não, a minha tá. Tá? É diferente. Show, hein? Puta que pariu. Valeu, galera.